No fim de semana de 22 e 23 de outubro, teve lugar a cerimónia do Astiar das Bandeiras, a sessão selene comemorativa do Dia de Getim, a Ecaristia e a Rumagem ao Cemitério. Foram dias repletos de homenagens à terra e aos getinenses, em que foram exaltados os valores desta comunidade com uma identidade muito própria. No sábado, foram galardoados o grupo desportivo Ronda, o atleta da equipa de natação do Sporting Clube de Espinho, Francisco Santos e o arquiteto Pedro de Vezas. A sessão selene que teve lugar no Salão Paroquial de Getim foi ainda animada por um momento musical proporcionado por Pedro, Pereira e Marlene Guedes, assim como uma atuação da violinista Carolina Brito. Este ano, a cerimónia teve uma energia especial devido à aprovação da desagregação da União de Freguesias em Assembleia de Freguesia no dia 11. A confiança em voltar a ter a Freguesia de Getim em 2025 foi reforçada com os discursos do Presidente da Junta e do Presidente da Câmara Municipal. Assembleia de Freguesia no dia 11. A Freguesia no dia 11. A Freguesia no dia 11.